Olá, minhas amigas e meus amigos! Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Gilberto Miranda e eu sou especialista em comportamento animal e tenho trabalhado ao longo da minha vida com os mais diversos animais. Todos os tipos, leões, tigres, ursos, macacos, tudo o que você possa imaginar. Mas eu sou um grande apaixonado por cães, assim como você. E eu estou aqui para trazer uma novidade incrível. Você que já conhece a Nutridani, que é uma das maiores empresas do Brasil em alimentos pet, está renovando toda a sua linha Quartz. Isso mesmo! Agora a Quartz está incrível, com nova embalagem. Foi feito todo um novo redesign para facilitar a sua venda. Você que é distribuidor, que é lojista, em qualquer parte do Brasil, agora o seu trabalho vai estar muito mais fácil, porque as embalagens estão incríveis, como se os cães estivessem saindo de dentro delas, porque estão em 3D. Incrível demais! Mas, olhem só, dá uma olhadinha nisso, porque você que quer vender mais alimento premium, especial, esta é a sua grande oportunidade.